coisa linda também essa é aquela paloma em ouro? isso, aquela que você trabalhou no rock short esse animal brilha no sol olha pessoal, o animal no sol que coisa linda, reflete o sol no pelo dele é isso aí, vai revezando eles vai soltando eles um pouco pessoal pra dar uma esticada coisa linda, envia pra todo o Brasil o pessoal que assiste e acompanha a gente aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina pessoal, animal de qualidade muito bonita olha o gás pode entrar lá se quiser não é energia danada pessoal acumulada animal de muita força o sol bate no pelo dela pessoal o sol reflete a gente fez um vídeo parecido com um animal lá do Reginaldo Topa galera essa cor é muito impressionante pessoal o sol bate e reflete parece que o animal acende quando tá no sol galera coisa linda muita energia pessoal muita energia acumulada puro músculo animal puro músculo a hora que sai é assim mesmo explosão isso aí opa isso aí pessoal mais um pouco da série aí dos animais bem cuidados e alinhados pra incentivar pra incentivar a galera aí a cuidar cada um do seu animal pessoal não deixar de forma nenhuma maus tratos animal abandonado uma forma de incentivar aí a galera a ter os devidos cuidados pessoal ter o animal mas também cuidar né se não pode ter o animal infelizmente pessoal o aconselho é não ter é melhor ter o animal e cuidar bem e se não tiver condição galera então melhor não ter o animal porque o animal tem necessidade precisa se alimentar precisa beber bem precisa ter uma qualidade de vida pessoal olha aí que coisa linda pode chegar quer agradar seu filho? vou por um cavalo quer agradar teu filho? vou por um cavalo melhor presente que pode dar nunca vai ter tempo de estar em celular e coisa é verdade é verdade é verdade muda até a a qualidade da criança né não fica preso em celular internet ir atrás de coisa errada vai estar lá cuidando do animal andando no animal pessoal aqui é muito gostoso é uma terapia é uma terapia é uma terapia realmente e tem uma coisa linda dessa aqui né pessoal é de encher o olho é de encher o olho mas é isso aí tem que ter cuidar manter o animal sempre bem alinhado sempre bem tratado né pessoal não deixar com maus traços de forma nenhuma que é uma vida também né é isso aí galera pessoal que acompanha a gente no youtube aí a gente tem uma página no face pessoal que acompanha a gente no face a gente tem um canal no youtube entre em contato lá deixa na descrição qualquer dúvida qualquer coisa que vocês queiram deixar pra gente aí galera a gente tem nosso instagram também a gente vai estar deixando o instagram aqui embaixo na descrição do nosso amigo Arno qualquer contato que vocês quiserem ter com ele aí pessoal vai direto no instagram dele lá troca uma ideia com ele pessoal os animais aqui de qualidade sêmen de qualidade potro de qualidade pra todo o Brasil aí pessoal gostou? entra no instagram dele lá troca uma ideia direto com ele pessoal coisa linda é isso aí fica todo mundo com Deus até a próxima se Deus quiser